Música Durante uma limpeza no lixão do município de Manaqueria, aproximadamente duas toneladas de lixo hospitalar e medicamentos dentro do prazo de validade foram encontrados enterrados. O lixão fica localizado a seis quilômetros da sede do município na BR 319. De acordo com o atual prefeito, Guina Pureza, a responsabilidade era da antiga administração comandada pelo ex-prefeito e presidente da Associação dos Municípios, Jair Souto. Já o ex-prefeito disse que as acusações sobre o descarte dos medicamentos na administração dele são equivocadas. Para apurar o caso, a prefeitura vai abrir processo de investigação e tomar as medidas cabíveis junto ao Ministério Público para responsabilizar os culpados pelo descarte regular desses remédios. E o destino do material ainda não foi decidido. Motoristas que circularem em veículos de grande porte durante o dia no centro de Manaus vão ser multados. A medida já está valendo, menos para a área da feira Manaus Moderna. Hoje as carretas circulam a qualquer hora e dificultam o trânsito de Manaus que não anda lá muito bem. Uma carreta daria para andar quantos carros na cidade? Ah, eu acho uns quatro. Uns quatro carros a mais por carreta. Eles ocupam muito espaço? Ocupam. E além do tamanho atrapalhar, alguns ainda param em lugares que não deveriam. Esse estacionou na contramão e impediu a saída de vários carros. Carretas e veículos de grande porte já eram proibidos de circular aqui no centro da cidade durante o dia. Mas na prática isso não acontecia. Agora o novo presidente e diretor do Manaus Trans quer fazer com que os motoristas cumpram a determinação. Os agentes de trânsito já vão começar a multar essa semana. Infelizmente a gente tem que apelar para a multa e para o reboque e espera que a população colabore. Trânsito só vai ser bom com a colaboração de todos, não é só com a atitude do Manaus Trans. Quem trabalha na área não gostou muito da notícia. Vai dar prejuízo e muito. Apesar da Manaus Moderna ser um local de trânsito complicado, a restrição não vai valer aqui, devido ao fluxo intenso de carga e descarga. Manaus Trans deve ampliar a determinação para outras áreas. Para isso o estudo foi encomendado. Conversar com as indústrias para a gente estudar um horário que não seja o de pico. Acho que o de pico não dá para transitar a carreta. E cerca de 6 mil correspondências voltam todos os dias para os Correios por informações erradas no endereço dos moradores. Seu José foi um dos primeiros moradores da Rua Uno, conjunto Jardim Petrópolis. Há 30 anos o número da casa dele é 23. Mas de lá para cá, outras residências também foram cadastradas com o mesmo número e na mesma rua. Resultado, confusão para os carteiros e prejuízo para o seu José. Não foi uma nem duas vezes que aconteceu isso. Não chegou comigo, eu tive que preocupar e ir na própria operadora, ligar e pedir no nome do próprio cartão para poder pagar a bolsa. Porque senão eu não pagaria. E aí pago com atraso, porque essa casa desviou, não chegou na minha casa. As reclamações só aumentam. Todos os dias, cerca de 6 mil correspondências entre faturas de lojas e cartões de crédito, contas de celular e telefone, deixam de ser entregues aos destinatários e retornam aos Correios. Isso porque, na maioria das vezes, o endereço está errado. A cidade de Manaus tem uma complexidade na evolução das moradias e a questão principal também são as numerações. Quando a numeração não é correta, a falta de numeração, isso complica demais o serviço dos Correios. E para não chegar atrasado, lógico que essas correspondências não corretas têm a tendência a ser devolvida. O mesmo acontece com as encomendas. Por isso, a população deve atualizar o cadastro dos endereços para evitar o extravio de produtos. E procurar a agência dos Correios mais próxima para ter informações sobre as correspondências. Nós estamos em janeiro, mas o comércio já está preparado para o carnaval. E as fantasias são os produtos mais procurados. Cores e brilhos já tomam conta das lojas no comércio de Manaus. Máscaras, chapéus, penas e muitos adereços estão disponíveis para os amantes da festa mais popular do Brasil. Esse empresário renovou o estoque em agosto do ano passado. Nosso carnaval está completo. É tecidos, pedrarias, penas, tudo que é acessório para qualquer escola de samba, para festas infantis, para bares carnavalescos, nós temos todo o material. As fantasias são os produtos mais procurados. Tem para adultos, crianças, para todos os gostos e bolsos. Os preços variam em média de R$ 50 a R$ 300. E para atrair os clientes, vale tudo. Até mesmo um atendimento irreverente. Quem vende, garante. A estratégia dá certo. Os clientes gostam de ver a gente fantasiada. E assim, quando vê com o look, já quer comprar, quer exatamente igual e também quer tirar foto. Para quem vai comemorar o aniversário nesta época do ano, o tema da festa não podia ser outro. Já estamos em época de carnaval. Obrigada a você que nos acompanha pela internet. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho